Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, vamos para o quadro Atalaia 360 graus. Vamos saber o que é informação de momento direto dos estúdios da Transamérica FM 90.5 com Priscila Andrade. Viu, Tainá? Tainá está aqui com a gente no TP também. E o André Barros, Transamérica Notícias, segunda edição. Boa noite. Boa noite, Mariana. Que bom estar com você nesta terça-feira, dia 5. Bom demais. Cidade Alerta bombando. Só dá Cidade Alerta. Falou em televisão em Sergipe, né, Priscila? Isso mesmo. Só dá, Mariana Sergipe. Nesse horário não tem para ninguém, né? É verdade. E a gente aqui hoje, cheio de informação, falamos muito há pouco sobre a questão do trânsito. Agora para o 7 de setembro, trouxemos aqui umas dicas importantes para as pessoas que vão participar do grande festejo. Aliás, é importante que a gente diga aqui que depois da pandemia, a gente ficou algum tempo aí sem ter esse tipo de manifestação cívica. E agora passamos a ter novamente. E vai ser uma loucura. 74 escolas, Priscila Mariana, participando, enfim, né? Ruas fechadas e, óbvio, todos aqueles que queiram participar serão muito bem-vindos, mas tem que estar atentos à questão do trânsito, né? Isso mesmo. Representações da capital, do interior. Será um desfile muito amplo. A polícia militar também se reuniu para reforçar a segurança. Mais de 600 homens. Assunto também dos telejornais da TV Atalai. E a gente está trazendo essa discussão, esse debate ampliando aqui no rádio, com os ouvintes participando, tirando dúvidas sobre esse tráfego, por onde os veículos irão passar, quais serão os desvios. Muita notícia de utilidade pública e também a política, né? Os bastidores aí, a votação na Câmara de Vereadores de Aracaju em primeira discussão aprovada e ampliação do número de vereadores da capital de 24 para 26. Ou seja, programa aqui no ar, bombando, enquanto as pessoas estão circulando. Esse aumento, diga-se de passagem, é o sonho de consumo de muitos políticos que querem chegar no próximo ano à Câmara Municipal de Aracaju, né? Isso mesmo, Mariana. Esses são os destaques de hoje por aqui pela Transamérica Notícias, segunda edição, ótimo programa aí, Cidade Alerta, para todos que estão aí, a equipe, todos os telespectadores do Sistema Atalai de Comunicação. É um abraço para todos que estão acompanhando o Cidade Alerta, um abraço para Mariana, essa grande apresentadora, essa grande amiga, que faz esse trabalho incrível na TV Atalai, canal 8. Eu que agradeço pela interação, por essa experiência com vocês e já parabenizo pelo programa de ontem, André Barros e Priscila Alcântara. Amanhã a gente se encontra aqui por Andrade, Priscila Andrade, desculpa. É tanta gente também, né? A gente está cheio de gente nova por aqui, pelo menos para mim. O Sérgio Pano já conhece vocês há muito tempo. Eu que estou me familiarizando ainda com tanto sobrenome. Priscila Andrade e André Barros, parabéns. Foi excelente o programa aqui nos bastidores, todo mundo comentando. A gente só ouve elogios como sempre. Então, minha gente, pensou em política, música. O programa é esse, Transamérica Notícias, segunda edição.